Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de Death Stranding e finalmente o Kojima liberou mais de uma hora de gameplay durante a TGS 2019. O vídeo tem bastante conteúdo, a gente vai conferir os detalhes desse gameplay, do que se trata o Death Stranding no sentido de gameplay, no sentido de jogar o jogo, porque o jogo é tão misterioso que a gente não sabe ainda, na verdade a gente não sabia como jogar o jogo, como a gente vai jogar Death Stranding, será que é mesmo um simulador de caminhada? O vídeo tem bastante conteúdo, porém ele está bem interessante, bem curioso e vai ter bastante entretenimento para vocês. Vamos lá pessoal, só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal. Fato é que Death Stranding é um jogo que não é para todos, vocês vão perceber ao longo do gameplay, conforme a gente vai analisando e pescando os detalhes, que ele tem sim influência de outros jogos, porém é um jogo bem inovador, o próprio Kojima disse que ele estava trazendo algo diferente para Death Stranding. Vocês já ouviram falar do Social Stranding System, que é um sistema social conectado, isso acontece em Death Stranding. O multiplayer de Death Stranding vai ser um co-op para unir o país, unir os Estados Unidos, na verdade UCA, Cidades Unidas da América, através de um gameplay assíncrono. A finalidade desse co-op é unir, conectar as Cidades Unidas da América, através da Cairo Network, que é uma rede quiral. O gameplay começa em uma das nossas bases e a gente tem alguns trajes disponíveis para a gente poder escolher. A gente vai precisar desses trajes para a gente poder viajar pelas Cidades Unidas da América e com alguns apetrechos carregar algumas mercadorias. Para ser mais preciso, a gente está no centro de distribuição de Nox City, a gente vai ter que transportar essa mercadoria. A gente recebe algumas ordens do Die Hardman, que a gente já falou sobre ele no Briefing Trailer. Ele é do alto escalão da Bridges, que é a empresa na qual o Sam trabalha. E por falar no Senna, é importante a gente dar uma olhada nesses status do personagem, que a gente vê uma espécie de medição de sangue, a qualidade das nossas botas, a felicidade do bebê. E a gente percebe que além da nossa resistência, as botas vão se desgastando. Aqui números interessantes. A gente tem o peso da nossa carga, da nossa mercadoria e o máximo permitido, pelo menos antes da gente receber algum upgrade para a gente poder carregar mais peso. E do outro lado, a gente vê uma quantidade de likes. O Kojima, que disse que o jogo funcionaria mais ou menos, o multiplayer, como uma rede social. E eu creio, imagino que esses likes a gente recebe de outros jogadores. Aqui já é interessante que a gente tem seis tipos de materiais diferentes, que a gente vai poder usar no jogo numa impressora 3D. Olha que massa! É nesse ponto que já entra alguns elementos de crafting e com certeza a gente vai poder fabricar, eu imagino, armas e itens importantes para a nossa jornada em Death Stranding. Aqui a gente já consegue enxergar as nossas missões e os pedidos do Sam. Detalhe que aqui a gente já consegue ver a precisão exata de onde a gente precisa ir e o peso da nossa carga. Aqui a gente já fica sabendo um pouco mais dos itens que a gente pode fabricar, que os itens úteis para a gente, como as botas, cordas, a escada. Olha que legal! Aqui no menu a gente vai empilhando, o seno parece uma mula, né? A gente vai empilhando a carga e ele vai sentindo, né? E a gente vai medindo ali o peso, observando até onde essa mula vai aguentar, né? Deu uma zoada aqui, mas vocês percebem que a colocação é importante por conta do equilíbrio do peso do seno. Já as granadas que a gente vai ver o seno usar daqui a pouco, durante um dos combates no gameplay, que ele guarda aqui na cintura, numa cinta. Ó, pra vocês terem uma noção, a gente aqui tá na metade do peso permitido e o Sam tá parecendo um coitado aqui já. Imaginem a hora que a gente carregar esse coitado com um monte, com o peso máximo das mercadorias. Se vocês repararem no canto superior esquerdo, esse é o episódio 2, Emily, pedido número 14. A nossa missão aqui é entregar alguns conectores no porto de Nox City. Rapaz, agora que vem algo preocupante, a sombra do Walking Simulator. A distância pra gente chegar nesse porto de Nox City é 3 quilômetros. Importante que além da distância, a gente consegue ver a altitude também e as irregularidades do terreno, que é bem importante pra nossa progressão durante o gameplay, durante a caminhada pelo mapa. Aqui o seno dá uma paradinha pra olhar no seu menu e a gente percebe que ele tem nove características diferentes. Vamos lá. A velocidade, balanço, resistência de terreno acidentado, níveis de sincronização, capacidade da bateria, energia, fadiga, capacidade de cargas, resistência a tongos e pasmem, capacidade pulmonar. Ainda bem, e eu imagino, a gente imagina que o seno não é fumante, né? Quando a gente vai colocar as nossas marcações no mapa, a gente já pode colocar os desvios também, né? De repente, de montanhas, de rios. Ó, aí que entra mais um pouquinho do multiplayer. Quando o seno tá caminhando, indo até o seu objetivo, ele começa a chamar por outros jogadores. De repente, pra que outros jogadores possam ajudar o seno durante a sua caminhada. De repente, falar um pouco mais sobre esse terreno, deixar algum item importante que possa ser útil pra gente durante a nossa progressão. Além da personalização desses itens, que a gente já vai falar um pouco mais pra frente, o seno pode usar óculos, pode colocar um bonezinho, que vai influenciar no status do personagem também. O scanner do nosso interceptador, ele vai ser limitado e a gente vai poder ressaltar itens, objetos ou terreno hostil pelo mapa. Através das cores, a gente consegue sacar o nível de hostilidade desse terreno. Até aqui, bem básico. Cor branca, siga em frente, não é o verde, né? Mas é branco aqui nesse caso, tá tudo liberado, tudo tranquilo. Amarela, cuidado. E vermelho, não passa por aqui que você vai... Conforme o seno vai se aproximando da área vermelha, a gente percebe no canto inferior esquerdo que o nível de felicidade do bebê já vai mudando. E também as nossas botas. Bom, depois que a merda tá feita aqui, a gente vai ter que se equilibrar com o R2 e o L2 nesse rio pra gente estabelecer o nosso equilíbrio. Detalhe que uma das nossas cargas foi embora. Então a gente corre um perigo aqui de perder essa importante mercadoria que a gente tá transportando. Depois que o seno passa por esse sufoco no rio, a gente percebe que conforme o tempo, ele vai recuperando a resistência. E aqui que entra o jabá, rapaz. Monster. Monster Energy. É exatamente a bebida energética da vida real que existe também em Death Stranding. É lógico que quando a gente consumir a bebida, a resistência vai ser recuperada rapidamente. Detalhe importante do cantil do seno aqui, que ele é tratado com tecnologia anticongelante. Então a gente já supõe que em temperaturas extremas, né? Mapa de gelo, a nossa bebida não vai congelar. Repara que ele tá apenas no nível 1. Então com certeza a gente vai melhorando ele ao longo do gameplay. Agora olha que da hora, a gente encontra uma carga perdida pelo mapa que significa uma missão secundária no jogo. A carga mostra o nome da missão e o nome do proprietário dela, nesse caso aqui que é um músico. Além de tudo, lógico, a gente teria que ter um incentivo, a gente tem a recompensa para cumprir essa missão secundária. Agora no mapa a gente tem uma divisão com cores, sendo elas o vermelho, o branco e o azul. Essas são justamente as cores da Bridges, a empresa na qual o Sam trabalha. Isso significa que do lado azul a gente tá conectado à rede Cairo, a gente tá conectado com o multiplayer do jogo. Passando para a linha vermelha, a gente já não tá mais conectado, a gente já não tem mais acesso ao multiplayer do jogo. Quando a gente estiver conectado à rede Cairo, a gente vai poder compartilhar itens com outros jogadores. Então o multiplayer só vai estar ativo nas áreas conectadas pela rede Cairo. Agora o Sam faz uma espécie de rapel com a corda, que eu imagino que a gente vai poder melhorar ela também, descendo de uma altura de 30 metros. Então 30 metros a gente já imagina que com o upgrade a gente consiga descer mais, 40, 50, 60 metros. Agora com a escadinha a gente pode ter acesso a zonas inalcançáveis ou até mesmo usar ela como uma ponte. O mesmo acontece com a escada, alcançando aqui uma extensão de 10 metros. Legal que a gente vai poder deixar a escada por aqui para que outro jogador possa usar essa ponte posteriormente. Já faz parte, mais uma vez, do multiplayer do jogo. Aqui a gente vê um terminal de entrega e um holograma de um NPC. Adivinha? Aqui a gente convence o NPC a se conectar à nossa rede Cairo, consequentemente desbloqueando novas zonas pelo mapa. Esse personagem se trata de um músico da missão extra e ele vai oferecer como recompensa para a gente uma harmônica. Se liga, lembram que eu falei para vocês da escada que a gente pode deixar para outros jogadores através do multiplayer, co-op. Aqui no mapa a gente consegue ver uma escada deixada por outro jogador para nos ajudar. Lembram também que eu falei no início do vídeo que o Kojima queria fazer uma espécie de rede social? Aqui a gente tem o nome do cidadão que deixou a escada e a quantidade de likes. A gente viu algo parecido nos jogos da série Souls. Não os likes, mas as avaliações dos recados, das notas deixadas por outros jogadores no mapa. Agora a gente percebe no canto inferior esquerdo que as botas do Sam estão começando a ficar gastas. Pobrezinho. A gente percebe que a gente vai perdendo sangue e obrigatoriamente a gente vai ter que descansar. Olhem o pezinho do Sam, coitado. Reparem que o Sam chamou por outros jogadores novamente. E quando ele fez isso, a escada que outro jogador deixou para ele, ela ficou ressaltada pelo terreno. Então quando a gente chamar por outros jogadores, vai nos alertar para outros itens, outros materiais deixados por outros jogadores pelo mapa. Agora o Sam parou mais uma vez pelo mapa para dar mais uma descansadinha básica, tocando harmônica para o bebê e ele ficando felizinho novamente. O bebê estressadinho, né rapaz? Só fica nessa cápsula aí. Engraçado que conforme a gente vai livrando ele desse estresse, a gente vai ganhando mais likes. Ao descansar a gente vai recuperar energia, HP, mililitros de sangue. Lembram que a gente quase perdeu uma das nossas mercadorias no Rio? Agora o Sam seguindo para o seu objetivo, a gente encontra a mercadoria de um outro jogador. Engraçado que a carga está danificada e a gente tem um spray reparador de carga. Então é aí que vai rolar uma recompensa para nós, para o outro jogador ou para ambos. Aqui a gente vê essa cápsula deixada por outro jogador, onde a gente vai poder deixar, armazenar os nossos itens. Em um dos compartimentos a gente pode compartilhar os nossos itens com outros jogadores e em outro os nossos itens ficam privados. Agora a gente tem esse esqueleto que utiliza recursos da nossa bateria e a gente pode carregar mais carga. Agora tem esse outro dispositivo também construído por outro jogador ou outros jogadores, onde ele reproduz música. E nesse dispositivo a gente pode recuperar a nossa bateria, recarregar as energias literalmente. Agora é interessante que a gente pode usar esse esqueleto como uma espécie de skate, hoverboard. A gente pode atingir uma certa velocidade com ele, chegando nesse acampamento dos homodímens, a gente pode escanear o local para ressaltar os principais itens pelo terreno. Finalmente a gente encontra inimigos, finalmente combate. É lógico que a gente vai fazer uma aproximação no stealth, a gente quer evitar o combate direto. E com essa linha a gente pode deixar os inimigos inconscientes, é uma arma não letal. Aliás a gente tem várias armas não letais. A gente vai poder hackear esses dispositivos como se fossem uma espécie de baú do tesouro. É nesse baú do tesouro que a gente consegue mais uma arma para incapacitar os inimigos, uma arma não letal também. Quando a gente examina essa arma, ela diz para a gente que ela está infundida com o sangue do Sam. Agora além do esqueleto que a gente pode usar como skate, a gente tem um esqueleto de velocidade também. Para o Sam poder se locomover mais rápido e também saltar por buracos, por locais que teoricamente a gente teria que passar com a escada como ponte. Bom, é aquele esquema, quando um inimigo detectar a gente, todos os outros vão saber da nossa existência e isso significa fim do stealth. A gente vai poder utilizar a arma e a munição é uma espécie de recipiente da carga que a gente vai usar para incapacitar os inimigos e consequentemente a nossa carga vai sofrer um daninho aí. E é aí então que o Sam usa o esqueleto e atinge a velocidade do caminhãozinho, velho. O Sam consegue tirar o piloto à força, assumir o controle do caminhãozinho, a gente vai poder pilotar mais um veículo que a gente consegue pilotar além da moto que a gente já viu. Enquanto isso os inimigos tentam destruir ele. Logo depois o Sam usa o esqueleto de energia para dar um super salto, ao invés dele perder todo aquele tempo, colocar a escadinha, passar, não como ele está em uma situação de perigo. Esse esqueleto agilizou o lado dele e a gente vai poder executar pulos diretos ao custo de energia. Agora a gente encontra uma outra estrutura construída também por outro jogador. Se liga no multiplayer, aparentemente a gente vai ficar bem dependente disso. Quando a gente chega no raio de ação dessa estrutura, o Sam automaticamente começa a recuperar a energia. Agora o gameplay mostra pra gente também que no mapa, no terreno, a gente vai encontrar elementos de fabricação também. Repara que aqui alguns deles estão sobre a estrutura de um animal morto pelo cenário. É então que o Sam, assim como a gente viu num outro trailer, ele chega numa área recheada de BTs. Eles tem que segurar sua respiração, né? Pra eles não perceberem a presença dele. E o interessante é que agora a gente pode usar a nossa arma pra incapacitar também os BTs. Quando a gente é pego por eles, a gente pode tentar se sacudir, assim como no rio, pra tentar manter o equilíbrio ou espantar eles. Só que infelizmente o Sam é pego e é arrastado, puxado pra baixo, onde a gente encontra aquela espécie de cachorrão, aquele ser, aquele BT, que o Higgs em outro trailer invocou. O cenário aqui todo devastado e a gente tem que ir pulando, né? De edifício em edifício pelo cenário. Agora contra esse BT, contra esse chefe, a gente tem que usar as granadas feitas com o próprio sangue do Sam. Na descrição diz que essas granadas são não letais. Isso mostra a importância dos fluidos. A gente já vai chegar nessa parte dos fluidos corporais do Sam, que a gente pode reabastecer as nossas armas e usar, inclusive, contra os BTs. Lembra do xixizinho do Sam? Super estranho naquele outro gameplay que a gente recebeu, que a gente nem entendeu se era ou não um gameplay que o Kojima disse que a gente poderia usar a urina do Sam, um fluido corporal, como arma e a gente ficou sem entender nada. Fator importante agora do gameplay, durante essa batalha, outros jogadores podem aparecer em forma de fantasmas, aparições, lançando, ajudando a gente com outros itens, itens de ajuda. Finalmente a gente equipando uma arma anti-BT, que também é a base de fluidos corporais do Sam. A gente consegue finalizar, acabar com a batalha, acabar com o BT. O chefe começa a se desintegrar, sumir, interessante que o interceptador do Sam, aquele bracinho robótico, começa a se despedir do chefe. Agora pelo mapa a gente consegue encontrar essas águas termais pra gente poder se recuperar também. Inclusive pra acalmar o bebê, colocar ele na aguinha, cantar uma canção pra ele. Eu já citei o Dark Souls pra vocês e realmente é bem parecido. Nesse momento a gente pode deixar uma mensagem pro jogador, então a gente pode trollar também os jogadores através do multiplayer, avisar sobre águas termais, avisar sobre perigos à frente. Bom, quem já jogou o Dark Souls, tava envolvido aí no multiplayer, sabe mais ou menos como é, como funciona. Engraçado que essa moto foi deixada também por outro jogador com carga pelo mapa. E a ponte pelo qual o Sam vai passar foi construída por outros jogadores. Então aparentemente a gente vai poder contribuir pra construção dessas estruturas maiores. De repente com itens de crafting, os materiais de construção. Agora nesse momento que o Sam tá percorrendo o percurso com a moto, ele dá um scan pelo mapa. E a gente consegue ver as pegadas de outros jogadores, indicando aí pra gente um caminho. A gente só espera que não seja uma trollada, né? E finalmente ao final do gameplay, o Sam chega em mais uma base, onde a gente vai poder descansar e recuperar todos os nossos status. Bom galera, mas por enquanto é isso. Nossa, bastante coisa a gente vendo o gameplay assim, parece algo simples, né? Realmente o Walking Simulator, mas só que a hora que a gente para pra observar algumas coisas, né? Os detalhes desse gameplay, a gente percebe que ele tá dizendo muitas coisas pra gente, conforme a gente pôde conferir no vídeo, né? Lembrando que o Kojima apresentou esse gameplay na TGS 2019. A Tokyo Game Show não foi um gameplay que ele jogou ao vivo, foi um gameplay pré-gravado. Então é aquele gameplay ensaiado, onde o jogador faz várias coisas, como a gente viu, né? Pra justamente mostrar todos esses detalhes pra gente. Não esqueçam de me dizer nos comentários o que vocês acharam. Quero detalhar também esse ponto de descanso do Sam, né? Que é muito divertido, aparentemente parece que é só uma base. Na verdade é só uma base, mas com muitas interações divertidas e opções de customização. Mas que eu quero trazer um outro vídeo pra vocês, senão esse daqui vai ficar enorme, tá bom pessoal? Não esqueçam de me dizer, lembrando o que vocês acharam nos comentários. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se pra muito mais sobre Death Stranding e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.